Vereador Valnei, como você avalia a aquisição dessas 50 casas? Uma conquista plausível, você sempre na luta e hoje a assinatura de contrato desses beneficiários. Primeiro, agradecer a Deus por este momento, este grande presente que Deus tem nos concedido. Isto tem sido uma bandeira nossa na nossa responsabilidade enquanto legislador e tem sido a bandeira em busca dos projetos, casas habitacionais. Com estas se tornam 400 casas, 400 famílias atingidas e hoje com muita alegria, com muita satisfação, nós celebramos a contratação de mais 50 casas que envolvem em torno de 5 povoados, o povoado Sembal, o povoado Metal, o povoado Poço Zucca e o povoado Poço Danta e Poço dos Caboclos. Isso é uma luta muito grande e graças a Deus nós temos alcançado o êxodo. Quem ganha com isso é o povo. Nós temos a responsabilidade que, enquanto legisladores, nós temos um papel social de ir em busca desses projetos para que as pessoas vivam e tenham dignidade melhor. E isso nós estamos fazendo até o último dia de nosso mandato enquanto vereador. E parabenizar as famílias. Na verdade, amanhã eu estou aniversariando e me sinto honrado com esse presente dado por Deus, que é poder fazer as pessoas mais felizes com a assinatura desses contratos. Com certeza, 100% dos beneficiários são pessoas que realmente necessitam, que precisam de uma moradia digna. Pessoas que moram em casas de taipas ou em casas já em estado muito avançado de dificuldade de se manter de pé. E isso nós temos que agradecer a Deus e aos nossos parceiros. Nós temos vários parceiros.